A gente vai falar lá do item 2, que era sobre as CBDCs causando disrupção, o risco da CBDC para o sistema financeiro. Isso aqui é uma coisa tão fantástica, porque a FIT lançou esse relatório ontem. Esse relatório realmente aponta coisas em relação... Eu não tive acesso ao relatório, eu não assino a FIT, eu não vou assinar, mas só no que está no Abstract, quem assinar ou quem tiver interesse pode ir mais a fundo. Tem o link aqui, eu vou até jogar o link no Twitter para a gente. Aguenta aí, olha lá, risco, vamos lá, relatório de risco das CBDCs. No Abstract aí do relatório já dá para ter uma ideia, vou voltar aqui para a tela. Então o que ele fala aqui, quem já começou a dar uma lida aí? Ele fala o seguinte, as CBDCs, elas trazem coisas boas para o governo, e entre essas coisas boas para o governo, eles consideram que rastreio, auditabilidade e diminuir o uso de papel moeda, melhora o sistema financeiro como um todo. Então você deixa ele mais ágil, ao mesmo tempo que você torna ele mais rastreável, mais transparente e mais auditável. Então esses três pontos, acho que é claro para todo mundo que o governo adora, adora, se ele tem a possibilidade de rastrear, porque ele sabe que a grande parte da lavagem de dinheiro acontece com maleta, não acontece com criptomoeda, porque as criptos são rastreáveis, as criptos absolutamente anônimas, elas não tem uma liquidez tão grande assim para os caras saírem pondo tudo em criptomoeda anônima. Então os caras usam maleta, a gente vê isso acontecendo, é maleta em avião, maleta em apartamento, é maleta de dinheiro, por quê? Porque dinheiro, cash, papel moeda, você não rastreia tão fácil, então isso acho que é ponto batido, a gente tem como um acordo sobre isso aqui. O relatório traz um outro ponto, isso é muito bom para o governo, o ponto ruim é para as pessoas, enquanto para o governo é bom que aumente a rastreabilidade, para as pessoas é horrível, né? Você está invadindo a privacidade das pessoas absurdamente a partir do momento que você tem essa transparência absoluta por parte do governo para rastrear cada transação que cada pessoa está fazendo, com quem, para onde, cada pagamento, então isso é, para as pessoas, essa invasão de privacidade é muito ruim, e o ponto positivo para esse relatório é que ele traz essa informação, né? Então ele não fica só puxando o saco do governo, eu acho que a FIT como agência de risco, fizeram um ótimo trabalho nesse ponto, mas a coisa mais legal desse relatório, eles apontam no final, né? Eles falam que o fato das CBDCs serem programáveis, né? Porque o Bitcoin é um dinheiro programável, o Ether é um dinheiro programável, as CBDCs serão um dinheiro programável, né? Eles têm que levar em consideração os riscos, né? E o potencial risco de influenciar o que eles chamam de comportamento social, né? Porque dependendo do que acontece, você pode ser penalizado ou bonificado, e isso pode mudar a forma como o fluxo de dinheiro corre à sociedade, porque o dinheiro passa a se comportar de maneira diferente, ele pode vir a se comportar de maneira diferente porque ele foi programado para, em determinadas situações, agir de maneira diferente. Então esse é um ponto que eles trazem também, né? E a parte legal mesmo é que eles falam que a grande utilização das CBDCs por parte do governo podem causar uma disrupção no sistema financeiro, porque o sistema financeiro passa a ser inútil. Eles falam aqui, né? Dá até para a gente marcar. Os fundos, a partir do momento que eles começam a se mover rapidamente para as wallets dos custodiantes, você tem o seu dinheiro na sua carteira com você, assim como você tem o seu dinheiro cash na sua carteira, no seu bolso, por que você precisa do banco, né? Então eles falam que isso pode fazer com que o dinheiro saia dos bancos. E a gente, eu não sei se vocês viram o primeiro vídeo, o primeiro filme sobre o Bitcoin que saiu, eu assisti alguns, eu não lembro o nome, se alguém lembrar o nome, coloca aí no chat, é o primeiro, provavelmente foi o mais épico vídeo sobre o Bitcoin. Ele fala sobre isso, mas a gente sabe, tem cálculos aí que diz que se x% das pessoas resolverem sacar o dinheiro dos bancos, os bancos quebram, né? Porque o banco é uma impressora de dinheiro digital. Números que saem de um lado, coloca mais número no outro, coloca mais número do outro, empresta, vira mais número no outro banco, e esse dinheiro não existe no sistema, né? Imagina se com as CBDCs, esse dinheiro que é o dinheiro que o governo colocou no mercado, começa a sair dos bancos para as wallets, os bancos não vão conseguir comprovar a quantidade de números que eles criaram. Então, esse é um ponto que eu acho que eles devem abordar nesse relatório, e seria um ponto que eu abordaria. Falaria, ok, a gente sabe que os bancos criam dinheiro do nada, né? Porque você depositou dinheiro, ele falou que você tem, aí o outro pega esse dinheiro emprestado, esse dinheiro vai para outro banco, mas você continua tendo seu dinheiro, o outro tem mais dinheiro, que deposita, que empresta para outro e gerou mais dinheiro. E essa cadeia, né, que o pessoal chama muito, né, da tal da reserva fracionária, não é que chama muito, né, é a reserva fracionária, causa esse tipo de assimetria no mercado. E se com as CBDCs, né, lembrando, né, CBDC é Central Bank Digital Currency, que serão baseadas em blockchain, serão emitidas pelo governo. As pessoas tiverem o controle sobre a própria moeda, sem deixar ou diminuindo a possibilidade dos bancos de gerarem dinheiro do nada, isso realmente pode causar um barulho no sistema financeiro que eu, particularmente, estou louco para ver, né? Então, acho que vale a pauta, vale a discussão em cima disso, porque é um tema bastante interessante.